Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo que muitas de vocês me pediram lá no Instagram pra eu gravar falando quais são os produtos top 10 da minha lista de todos os produtos que eu usei com a Melanie nos dois primeiros meses. Muitos desses produtos aqui literalmente salvaram a minha vida, principalmente no primeiro mês de vida dela. E o primeiro que eu vou colocar aqui, que eu coloquei aqui na lista, ele foi essencial, gente. Eu acho que sem isso eu não teria sobrevivido de verdade, porque é a bombinha de leite. Gente, quando meu leite desceu, que foi acho que no segundo ou no terceiro dia que eu tava em casa, que eu voltei do hospital, meu peito encheu muito a ponto de eu pedir pro Steve, meu marido, ir no supermercado às duas e meia da manhã, porque eu não estava aguentando de dor, meus dois peitos estavam muito, 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 muito cheios e eu não estava aguentando de dor, estava duro e eu falei, se eu não tirar esse leite agora ele vai empedrar, porque ela ainda não bebia leite suficiente, ela não namava o suficiente pra desencher o meu peito, então meu peito ficou muito cheio. Então o meu primeiro item dessa lista é sem dúvidas a bombinha de leite. Tem duas versões, tem a versão manual e tem a versão elétrica, eu tenho as duas. Pequena pausa na programação para amamentar uma criança faminta. Mas como eu tava dizendo, tem a versão elétrica e tem a versão manual da bombinha. Eu comprei primeiro, eu comprei a versão manual, né, que foi quando meu marido saiu de madrugada pra comprar, foi a manual. E a minha amiga, no dia seguinte, trouxe pra mim a elétrica. Eu acho a elétrica muito mais prática, principalmente porque essa elétrica que eu tô usando, ela tem duas bombinhas, então eu consigo bombear os dois seios ao mesmo tempo. E a manual eu tinha que tirar de um e depois tirar de outro, além de ter que ficar apertando, né, você tem que ficar bombeando o tempo todo pro leite ficar saindo. Então, elétrica, pra mim, é a melhor opção. Mas se você não tiver condição de comprar elétrica, a manual vai te atender super bem. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque você vai ter que fazer, você vai ter que fazer primeiro num seio e depois no outro. Mas item número um, bombinha de leite. Item número dois, gente, é essa coisinha aqui maravilhosa. Esse pad é tipo um trocador portátil e ele é muito útil, principalmente quando você vai sair de casa ou quando você tem que trocar o bebê de madrugada. Então, a Melanie, ela dorme no quarto com a gente, ela ainda não dorme aqui no quarto dela. Então, de madrugada, quando eu preciso trocá-la, eu não trago ela pro quarto dela pra trocar do trocador. Eu troco na cama mesmo, então eu coloco esse pad na cama e coloco ela em cima. Ele é super fácil de limpar, tem uns que são de couro, tem outros que são de plástico, essa parte que você deita o bebê. Então, é só passar um paninho úmido e limpa tudo. Esse aqui, em específico, eu tenho dois. Tem um que fica na bolsa dela, que é de plástico, e tem esse que ele é um tecido, mas ele é um tecido que é muito fácil de limpar. Então, eu simplesmente jogo ele na máquina e coloco pra lavar junto com as roupinhas dela e sai limpinha. E sério, gente, se não fosse por ele, eu acho que o primeiro mês teria sido, assim, terrível, porque eu tinha que acordar toda hora pra amamentar e pra trocar a fralda dela. Então, se toda vez que eu tivesse que acordar, eu tivesse que trazer ela pro quarto dela pra poder trocar a fralda no trocador, eu não ia conseguir voltar a dormir, eu ia ficar exausta. Então, isso aqui foi muito prático, eu colocava ela pra dormir do lado da nossa cama, colocava ela na cama, trocava a fralda e depois colocava ela pra dormir de novo. Eu não gastava nem cinco minutos pra trocar a fralda dela. Só que eu tinha que amamentar também, né? Então, eu gastava um pouquinho mais de tempo pra amamentar, mas pra trocar a fralda, isso foi muito, muito, muito prático. Terceiro item é a almofada de amamentação. Eu usei muito essa almofada, principalmente no primeiro mês, porque eu estava muito cansada de madrugada. Então, eu sentava, colocava a almofada assim no meu colo e colocava ela deitadinha na almofada. Eu não precisava ficar segurando ela o tempo todo. E até hoje eu uso a almofada. Então, quando eu vou amamentar na cama, eu coloco a almofada no meu colo, deito ela na almofada e amamento. É muito, 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 muito bom. Porque você não precisa ficar segurando, assim, sabe? Tipo, com o corpo mais pra frente. Então, você consegue ficar numa postura bem melhor e não me dá tanta dor nas costas quanto quando eu seguro ela. Aqui, no caso, tá mais fácil porque eu tô na poltrona de amamentação. Então, ela levanta o pé e aí eu apoio ela com a minha perna, que tá... a minha perna tá bem aqui. Então, ela fica apoiadinha na perna. Eu não preciso também ficar numa posição desconfortável. Quarto item, sutiãs de amamentação. Inclusive, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição dos sutiãs que eu comprei. Eu comprei, acho que veio cinco sutiãs, um de cada cor. E eu paguei 29 dólares, se não me engano. Então, eu achei o preço muito bom. E os sutiãs são de ótima qualidade. Eles não machucam. Eles são super molinhos, assim. O tecido é super confortável. E tem preto, tem cor de pele. Tem um de cada cor. Tem cinza, tem rosa clarinho. Então, assim, sério, gente. Dá pra usar com todas as roupas. Ele não marca. Ele tem um forrinho, né? Pra caso vaze leite. Ele protege ali pra poder não sujar a roupa. É maravilhoso. E eu comprei no Amazon. Eu só uso eles. Até antes dela nascer, eu já tava usando esses sutiãs. Porque os meus sutiãs não me cabiam mais. Então, eles são tipo um top, sabe? Eles não têm ferrinho nem nada. Então, são muito confortáveis. E eu acho que eu vou continuar usando eles pro resto da minha vida. Porque eles são ótimos. Um outro item essencial, principalmente pra quem mora em lugar frio. Se o seu bebê vai nascer no inverno, você precisa deste item, sem dúvida nenhuma. Que é a capa pro car seat. Pro bebê conforto. Então, sempre quando eu saio com ela, eu coloco essa capa. Porque protege do frio. É muito prático. Eu coloco no carro. Trago ela pra casa. E depois, quando eu vou sair com ela de novo, eu coloco de novo. E coloco ela no carro. Ela não sente frio, não venta. E além disso, essa capa também serve pra várias coisas. Inclusive, pra amamentar. Então, se você for amamentar em público e você quiser um pano pra poder cobrir. Você pode usar essa capa como um cachecol, tipo uma proteção assim por cima. E também você pode usar pra proteger, por exemplo, se você for no supermercado. Se você for colocar o seu bebê sentadinho. Se ele já for grande o suficiente, você for colocar ele sentadinho ali na cadeirinha. Você também pode proteger. Que é sujo e tal. Você coloca essa capa e o bebê senta por cima dela. É muito prático. Item número 6 é um aquecedor de mamadeira. Ele foi muito útil pra mim no primeiro mês. Porque, como eu falei pra vocês, eu tive muito leite, né? E eu congelava o leite. Então, eu deixava esse aquecedor de mamadeira do lado da minha cama. Eu deixava os leites congelados durante o dia. E à noite, eu pegava sempre um sachezinho. Um saquinho de leite congelado. E deixava dentro desse aquecedor, sem ligar. Deixava lá. Quando ela acordava, eu ligava esse aquecedor. Então, ele ia descongelando o leite, a banho-maria. E depois, quando ele já estava descongelado, eu passava pra mamadeira. E deixava lá mais um pouquinho. Só pra ficar na temperatura morninha, assim. Que é a temperatura que ela gosta do leite. Ela não bebe leite gelado, gente. Eu já tentei dar de tudo quanto a jeito. Ela não bebe. Ela só bebe leite morno. Talvez eu tenha deixado ela mal acostumada. Mas, enfim. E também, dar mamadeira é um assunto pra um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Porque muita gente fala que não pode dar mamadeira. Porque aí, depois, ela faz confusão de bico e não pega o peito. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, depois, explicando por que que eu decidi dar mamadeira pra ela. E eu bato o pé e tenho que dar, assim. Pelo menos pra mim. Pros meus filhos. Eu vou dar mamadeira, sim. Eu acho importante. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho os meus motivos pra isso. Mas, sim. Esse aquecedor de mamadeira foi muito, muito útil. Além de aquecedor, ele também é esterilizador. Então, quando eu preciso lavar as mamadeiras e esterilizar, eu uso ele. E também, quando ela começar com a introdução alimentar, eu posso congelar as comidinhas em potinhos. E depois descongelar nesse aquecedor de mamadeira. Porque ele é multiuso. Ele serve pra várias coisas. Item número 7 é o White Noise e Luminária. Essa luminária que eu comprei, ela tem vários barulhos, né? Ela tem duas funções. Tanto de luminária quanto de white noise. Então, ela faz vários barulhos. E a gente sempre dorme com barulho de chuva. Até eu já me acostumei com esse barulho. Então, isso fez com que eu criasse uma rotina pra ela. Hoje, ela já sabe que enquanto tiver o barulhinho de chuva no quarto, é porque tá na hora dela dormir. Esse modelo que eu escolhi, ele tem a opção de programar pelo celular. Então, tem um aplicativo, você conecta ele com o seu celular pelo aplicativo. E você pode programar. Então, ele liga todas as noites, às 10 horas da noite. E desliga toda manhã, às 9 horas da manhã. Então, ela já sabe que se o barulhinho de chuva tá ligado, é porque tá na hora dela dormir. E funciona super bem, gente. Quando eu vou pro quarto com ela e deito na cama e ela já escuta o barulhinho, ela se acalma e dorme. E além disso, ele também tem a luz. Você pode trocar as cores da luz, né? Deixar a cor que você quiser. E também tem outros barulhos. Não é só barulho de chuva, mas esse é o barulho que eu mais gosto. Mas tem barulho de televisão, chiado, sim, de televisão. Tem barulho do útero, tem barulho de mar, tem barulho de natureza, de passarinho. Então, você pode escolher o que você prefere. E aí, você deixa a luz também na intensidade que você quiser. Então, eu deixo uma luz ali, meio termo, nem muito clara e nem muito escura. Porque eu gosto de ter uma luz ali pra eu poder enxergar, principalmente na hora que eu for trocar a fralda dela. Pra não precisar acender a luz do quarto, eu só aumento um pouquinho a intensidade da luminária, que fica do meu lado da cama. E eu consigo enxergar perfeitamente pra eu trocar a fralda dela. Depois eu diminuo um pouquinho a intensidade e volto ela pro Moisés, pra ela poder voltar a dormir. E ela gosta de luz. Se tiver tudo escuro, ela não dorme. Então, ela gosta de ter um pontinho de luz ali, assim, desde a primeira semana, é assim. E tem número oito, é a lixeira. A gente comprou essa lixeira, eu vi vários reviews antes de comprar, muita gente falando que não funcionava. Mas a maioria falando que funcionava muito bem. E eu tô usando, desde o primeiro dia de vida dela, eu estou usando essa... Na verdade, desde o segundo, né? Porque a gente veio pra casa no segundo dia. Mas eu tô usando essa lixeira e ela é maravilhosa, não deixa cheiro nenhum de fralda no quarto. Ela tem um sistema que ela fecha, então a fralda que tá ali dentro, o cheiro não sai, o cheiro fica dentro da lixeira, porque ele fecha ali, você joga a fralda, ele abre assim, joga a fralda, depois ele fecha de novo o saquinho. E ele também tem os refios do saquinho, que você pode comprar separado. Então, essa lixeira é maravilhosa. Eu só jogo as fraldas dela nessa lixeira, porque se eu jogar em qualquer outro lixo da casa, fica cheiro. Mas nessa lixeira não sai cheiro nenhum. Vou deixar o link aqui também pra vocês do Amazon, pra quem tiver interesse em comprar. Ela não foi cara, eu paguei acho que 35 dólares na época que eu comprei. E não me arrependo. O item número nove é o Moisés. E esse Moisés, gente, ele custou tão baratinho. Eu acho que eu paguei tipo 39 ou 38 dólares no Walmart nesse Moisés. E ele tem rodinha. Então, eu deixo ela dormindo no Moisés, ele fica do lado da nossa cama durante a noite. O que é ótimo, né, porque é super prático. E a gente pode levar ele pra qualquer lugar da casa. Então, quando ela tá dormindo, por exemplo, e eu preciso fazer alguma coisa na cozinha ou na sala, e eu quero que ela fique ali por perto pra eu poder ficar olhando, eu pego, coloco ela no Moisés e vou levando o Moisés, arrastando, né, porque ele tem a rodinha, pra casa toda. É muito, muito prático. Foi muito barato. E tá nos servindo muito bem. E o item número dez é o Colic Calm. Gente, esse remédio foi maravilhoso. Primeiro que eu tava dando ele errado, né, eu não tava fazendo efeito. Por quê? Porque eu tava dando o remédio errado. Eu não tinha chacoalhado o remédio, ela tava tomando só o xarope do remédio. E o remédio em si mesmo não tinha. Quando eu descobri que eu tinha que chacoalhar o remédio, o remédio é preto. Ele é bem, bem, bem preto. Tanto é que quando o bebê faz cocô, você vê que sai os pedacinhos pretos, assim, do remédio, sabe? Mas ele é maravilhoso. Ela teve muita cólica, agora já melhorou bastante. Ela não tem tanto, mas quando ela completou umas duas, três semanas de vida, ela começou a ter muita cólica. E aí eu comecei a dar o Colic Calm pra ela. Eu dava duas vezes por dia. Então eu dava às oito horas da noite, pra poder fazer o efeito durante a noite, a madrugada. E depois eu dava mais ou menos meio dia. Eu dava de novo pra ela, pra ela não ter cólica durante o dia. E foi maravilhoso. A gente usou, acho que durou um mês o potinho. Então durou bastante tempo. A gente não dava várias vezes por dia, né? Tem gente que dá quatro vezes por dia pro bebê. Eu só dava duas vezes e tinha dia que eu nem precisava dar. Mas ele fazia um efeito muito rápido. Ele não é um remédio, né? Na verdade ele é homeopata. E não faz mal pro bebê. Então eu até perguntei pro médico dela se eu poderia dar, né? O Colic Calm, ele falou que não tinha problema nenhum. E foi maravilhoso, gente. Foi muito, muito bom. E ele faz efeito muito rápido. Isso que é o melhor. Porque quando o bebê tá com cólica, você dá o remédio, ele já... Sim, em questão de cinco minutos, o bebê já para de reclamar de cólica. Então esse foi o meu décimo item. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha te ajudado em alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu também envio produtos pro Brasil. Se você quiser comprar algum desses produtos aqui nos Estados Unidos, eu posso enviar pra você. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui. Que a gente faz os orçamentos e tudo bonitinho. Muito obrigada por me assistir. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. E de se inscrever aqui no canal, caso você seja novo. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Então, vamos lá.